Música Pra mim é uma novidade, eu nunca tinha gravado uma música, eu nunca tinha gravado um clipe, veio tudo junto assim, de uma vez só. Pra mim foi muito emocionante ainda estar com as meninas, né? Com a Lariela, a Mari P, a Gleide, a Ana Flávia, então pra mim foi bacana. Estou curtindo esse momento e eu espero que dessa seja a primeira de muitas, né? Música Sou muito feliz por estar participando dessa cypher, é a primeira cypher que eu faço e é a primeira vez que eu canto com participação com outras meninas. Acho que está sendo a realização de um sonho mesmo e eu estou muito, muito feliz. Música Eu considero muita importância essa união. É uma oportunidade de a gente estar fortalecendo tanto o trânsito individual quanto o trânsito coletivo, né? Das mulheres. E a gente sabe que não é fácil ser mulher no rap, principalmente a gente pensar no interior. Uma possibilidade de fortalecer a cultura hip-hop, de fortalecer o feminismo dentro do hip-hop mesmo. E de mostrar que tem mina, assim, talentosa. Mina que vai denunciar. É o início de uma história, assim, de fortalecimento e de crescimento de nós mulheres artísticas, assim, dentro do hip-hop, dentro do rap. Eu queria agradecer a cada um de vocês por essa oportunidade, por essa convivência junto. Estou muito feliz. Primeiro clipe, minha primeira gravação junto dessas meninas maravilhosas. Espero que todo mundo entenda a nossa mensagem, principalmente a mulherada, hein? A nossa mensagem é essa, é o poder da mulher, a sua união. Cada vez mais possa ser fortalecida. O nome do rap, então. Música Música É muito importante, assim, para a região ver que tem mina representando o rap nacional, não só nele, mas na sociedade inteira. Eu gostei muito de participar. É uma das minhas primeiras experiências, bem iniciante, mas eu gostei mesmo assim. E espero que a gente evolua muito e consiga alcançar o espaço que a gente precisa. Música 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 Música